Cadê a Júlia? A maior cantora do Brasil! Júlia Menotti, vem aqui! Eita, Júlia! Me conta um negócio. A Júlia é filha do Fabiano, é a maior cantora do Brasil hoje. Eu vi que você tá um sucesso na internet. Como é que tá as amigas no colégio? Ah, a vontade sua. É legal ser famosa no colégio ou não? É legal. Como é que estão as amigas, os amigos? O que os caras falaram? Olha, tem vezes que eles gostam de conversar, perguntar se foi bom. Ah, o show foi bom. Você cantando palco, você não tem vergonha. Essas são as maiores perguntas que me perguntam na escola. E hoje, com esse negócio de você começar a carreira, você lembra qual foi o momento que você falou assim, eu quero cantar também? Teve uma vez com seis anos que eu tava gostando muito mais de música. Fui no show dos meus pais uma vez. Não cantei, fiquei só assistindo. E eu conheci aquela música da Melin. E eu pedi pra cantar no show deles. Foi, acho, a primeira vez com seis, cinco anos, né? Cinco anos. E quando eu cantei na primeira vez, a sensação foi maravilhosa de ver o público cantando com você. E só me deu vontade de cantar mais. E foi no que deu hoje que a minha maior paixão é música. Ó, então vem cantar pra galera, Júlia. Valeu, sucesso. Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos, coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. O coração na boca e o sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Nós dois, em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração. É sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente, apaixonados, como o peixe e o mar. Somos a semente e o chão. Somos com a arca e o tesouro. Nosso amor é forte e é diamante. O nosso amor é ouro. O coração na boca e o sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Dois, em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração. É sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente, apaixonados, como o peixe e o mar. Somos a semente e o chão. Somos com a arca e tesouro. Nosso amor é forte e é diamante. Nosso amor é ouro. Somos com a arca e tesouro. Somos com a arca e tesouro. Júlia Menotti. Muito obrigada. Júlia Menotti cantando com César Menotti e Fabiano. Olha o carinho. Muito obrigada. Júlia, você tem uma potência de voz. Como é que desse tamanho ela já tem, né? Como é que guarda tudo isso na caixa? É muita pressão de voz pelo tamanzinho, né? Impressionante, Fabiano. Dó de Deus. Tua mãe tá aqui hoje, né? Que eu fiquei sabendo. Tá aqui hoje. Gabriela. Tudo bem, Gabi? Como é que vai? Prazer, é todo meu. Que isso? Obrigado. Parabéns pela filha. Trazendo ela aqui. Uma honra muito grande. E deixa eu te perguntar. A Júlia começou a cantar em casa. Você tinha, de uma certa forma, um medo? Porque você sabe da exposição que o Fabiano e o César têm. Você tinha algum medo dessa exposição toda? Não, até que medo não. Eu acho que eu já tinha essa noção que tanto pra mim como pro Fabiano a gente ia conduzir dessa forma bem natural, deixando ela seguir se ela quisesse realmente. E como o César falou, ela brinca, né? Ela não tem um peso profissional enquanto criança. Então a gente sempre soube que ia conduzir dessa forma. Então eu fiquei só muito orgulhosa mesmo. Não tive esse medo, não. Eu fiquei sabendo o seguinte, gente. A Júlia pode falar. Ô, Gabi, você dá umas dicas de nutrição fit na internet ou não? Você acredita que eu dou? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Olha lá, já tá fugindo. Não, mas de verdade. Ele tá, principalmente nos últimos dois anos, muito esforçado. Perdeu 30 quilos esse ano. Tem se esforçado. Eu tenho facilidade em fazer receitas numa versão mais saudável no meu Instagram. E ele tá entrando no esquema, aos poucos, fazendo exercício. E tá de parabéns. Olha, galera, vou falar um negócio. Ô, Fabiano, na tua cabeça tem tipo o diabinho, que é o César de um lado e o Gabi do outro, certinho? Fica um puxando pra cada lado ou não? Cara, é complicado, porque a gente vai no nutricionista, assim, e vai falar, ah, que hora você tem fome? Eu não tenho fome, eu tenho vontade de comer. Então é diferente controlar isso, porque quando você tem fome, você vai lá, está assim a fome. Quando você tem a vontade de comer, ela não tem hora. Não tem, né? Você pensou naquilo lá, a vontade é agora. Ó, mas deixa eu falar, com as receitas que a Gabi passa, eu faço, tento fazer, me agressei há muitos anos. São receitas fit, porém, muito saborosas. Dá pra comer demais, eu consumo sempre. Ô, Gabi... Eu paguei o cunhado pra fazer essa propaganda, né? Você que pagou pra ele. Ô, Gabi, o que dá pra fazer hoje em dia, que a galera, assim, que todo mundo imaginar, a comida mais gordurosa, que menos faz bem, que dá pra dar uma mexida e fazer algo saudável? Você acredita que em homenagem ao César, inclusive, outro dia eu consegui fazer uma versão mais saudável de churros? Você tá brincando? Ficou ótimo. Ficou uma versão mais saudável, com doce de leite sem açúcar, sem a fritura, e ficou saboroso, assim. É possível fazer algumas adaptações, claro, na verdade, não fica com o mesmo sabor do original, mas eu acho que dá pra gente poder ir mesclando e tendo versões mais saudáveis, sim, de muitas coisas legais. Tá aprovado ou não, ô César? Aprovadíssimo, maravilhoso. Obrigado, Gabi, de verdade. Obrigado por ter vindo. Ô, Júlia, eu quero saber um negócio seu. Você consegue fazer uma capela pra galera? Claro. Vai mesmo? Vai mesmo. Ó, estilo Faustão, né? Não, tem aí, uma vez seu pai fez isso com a gente. E aí? Primeira vez que a gente foi no... Primeira vez, ou a segunda, não me lembro. Seu pai chocou, não, esses caras são da noite. Rapaz, pediu umas dez músicas. Por sorte, ele pediu umas coisas que ele vêem lá do rádio, então ele conhecia as coisas antigas, né? Pedro Bentes é da estrada, João Pada... E a gente soube tudo, mas olha, o coração ficou na boca, uma tremedeira, mas eu acho que ela vai saber, sim. Ó, você escolhe, eu não sou que nem meu pai que bota os caras na fogueira. Eu escolho. Pode escolher o que você quiser, Júlia. Uma que todo mundo conhece. Todo mundo conhece? Sim. Eu acho que a galera não conhece, conhece mesmo? Conhece. De quem que você vai cantar? Da Marília. Ó, galera. Então, pra vocês que estão em casa e essa galera do auditório, Júlia Menotti cantando em homenagem à Marília Mendonça. Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Obrigada! Não, é impressionante. Dá um orgulho, não dá? Ah, tem como é que não dá. O coração fica... O coração fica cheio de alegria, porque... João, eu acho que essa é uma das plateias mais animadas e gentis que a gente já viu até hoje. Vai embora, Júlia. Tchau, solta aqui. A Júlia vai tomar todos os fãs, vocês, não? A galera que gosta da gente já curte muito a Júlia. Isso é muito legal. É um carinho verdadeiro. É muito bonito ver tudo isso acontecer. Porque eu juro, eu vejo muito... O que eu passei... Essa galera que assistia meu pai, que acompanhava, era fã. Hoje aqui na plateia, assistindo em casa. Ô, Júlia, nunca esqueça... Um conselho que eu posso te dar. Tenha a tua personalidade, mas nunca esqueça o que o teu pai e teu tio fizeram. Porque isso, com certeza, vai fazer a diferença na tua vida. Tem muita gente que tenta fugir da sombra, fazer qualquer coisa. Com toda certeza. E o orgulho é a melhor coisa que você pode ter. Se alguma coisa que eu posso te dar de conselho, é isso. Faça a tua história do seu jeito. Obrigada. Mas nunca esqueça. Dessa vez, você veio com eles. Sim. Da próxima, eu quero só um show seu pra galera. Você promete pra mim que você veio? Prometo. Que aí eu quero só... Vai ser o maior prazer. Ei, Júlia, obrigado mesmo por ter vindo de coração. Obrigado a você, Júlia. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi uma honra. Ô, carinha da galera. Foi uma honra enorme estar aqui no seu programa, Júlia. E quero voltar mais vezes. Você volta quando você quiser. Muito obrigada. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada.